Segunda-feira, 18 de abril. Boa tarde, investidor. O Ibovespo opera em queda desde a abertura, pressionado principalmente pelo desempenho das ações de commodities. As companhias ligadas ao petróleo, metais e celulose recuam em bloco, possivelmente por conta da saída de capital estrangeiro da B3. Os últimos dados disponíveis são da quarta-feira passada e reportam a retirada de R$ 322 milhões da Bolsa Brasileira. O saldo de 2022 continua positivo, em R$ 63,5 bilhões. Apesar da desvalorização das ações, os contratos futuros das matérias-primas avançam no exterior. O minério de ferro fechou com 0,33% de alta na Bolsa Chinesa de Qingdao. O petróleo se firmou em alta ao longo da manhã, diante de possíveis novas restrições de oferta. Ontem, a Companhia Nacional de Petróleo da Líbia disse que foi forçada a fechar um campo da commodity, por conta da invasão de um grupo de indivíduos. Além disso, fica no radar a possibilidade de novas sanções ao petróleo russo, em meio à intensificação dos ataques na Ucrânia. As companhias aéreas recuam diante da valorização do petróleo, e puxam também as ações da CVC para o negativo, apesar da desvalorização do dólar ante o real. A movimentação em Brasília também colabora para o mau humor na Bolsa de Valores. O Banco Central adiou a divulgação do boletim Focus pela terceira semana consecutiva, por conta da greve dos servidores federais. O boletim é um compilado de projeções de economistas sobre inflação, PIB e dólar, e foi divulgado pela última vez em 28 de março. Também referente à greve dos servidores, as preocupações com o cenário fiscal do Brasil voltam a se agravar, diante das reclamações sobre o reajuste salarial de 5% proposto pelo governo. Os funcionários públicos alegaram que o aumento não é suficiente, ao que o secretário especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, respondeu que esse reajuste já demandaria esforço fiscal considerável. Colnago declarou que o reajuste de 5% ainda não foi decidido. A estimativa do impacto fiscal é de R$ 6,3 bilhões para o segundo semestre. O panorama impulsiona a curva de juros, diante das perspectivas de maior aumento da inflação. Por consequência, as varejistas recuam em bloco. As ações ordinárias da Eletrobras ficam entre as maiores baixas do Ibovespa, em meio a perspectivas pessimistas sobre o processo de capitalização da estatal. O julgamento da segunda etapa do processo no Tribunal de Contas da União está marcado para a próxima quarta-feira, mas predomina entre investidores a perspectiva de que o ministro Vital do Rego fará um pedido de vista. O mesmo ministro adiou também a conclusão do julgamento da primeira etapa do processo. A incorporação da Sul-América pela Rede Dor foi aprovada pelos acionistas das duas companhias. Anunciada em fevereiro, a operação ainda depende da aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, do Banco Central e da Superintendência de Seguros Privados. Os ativos da Rede Dor registram leve queda, enquanto a Sul-América opera na direção contrária. Já o Banco Inter é a maior alta do Ibovespa, após a instituição informar a retomada do processo de reorganização societária, com o objetivo de listar os papéis na Nasdaq. A Cielo também se valoriza, após a divulgação do índice Cielo de Varejo Ampliado, que registrou alta nominal de 33,4% em março. Descontada a inflação, as vendas no mês subiram 18% na comparação anual. Fora do Ibovespa, a Tupi dispara, após anunciar o fechamento de contrato com a Navistar International Corporation para a compra da MWM Brasil, empresa de motores e geradores de energia. A aquisição custou R$ 865 milhões. A SLC Agrícola também registra forte alta. A B3 confirmou a inclusão dos ativos na carteira do Ibovespa. A segunda prévia saiu hoje de manhã e a terceira está prevista para 28 de abril. A nova carteira entra em vigor em 2 de maio. Por outro lado, a Alaia recua, após o empresário Nelson Tanuri adquirir o controle da companhia. Após oito meses de negociações, Tanuri adquiriu participação superior a 63% na empresa de medicina diagnóstica. Para assistir ao Minuto BR e a News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BR-A no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não vai esquecer de deixar seu like aqui no vídeo. Caso queira receber todas as notícias em tempo real, participe dos nossos canais do Telegram ou acompanhe o nosso site. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!